Paróquia Sagrada Fast Tours Paróquia Espiritual da Sua Igreja Doméstica O Terço da Misericórdia foi ditado por Jesus à Santa Faustina E o Senhor nos disse que aquilo que nós pedirmos a Ele às três horas da tarde A hora da misericórdia não nos será negado Então vamos aprender a verdadeira misericórdia do Senhor Que não tem nada a ver com certas misericórdias que fazem por aí, falam por aí Que não é o que o Senhor está explicando para nós aqui no Diário de Santa Faustina Para os que é bom estudar esse livro, recomendo, compre, leia, estude, é fora de série Aqui é uma aula de santidade, uma escola de santidade Escola da Divina Misericórdia E ainda por cima um portal no tempo para uma igreja que não existe mais Mas que precisa existir na sua casa Seja bem-vindo, seja bem-vinda Padroquia Sagrada Faustina A Padroquia Espiritual da Suiga Jodoméstica Vamos então para o nosso trecho de hoje Um instantinho Nós estamos aí no final do 1487 hoje A rejeição que mais dói A alma diz Mas ainda uma coisa, Senhor O que fazer se sou repelida e rejeitada pelas pessoas Especificamente por aquelas com quem o tinha direito de contar E ainda nos momentos de maior necessidade Jesus responde Minha filha, faz o propósito de nunca te apoiares nas pessoas Conseguirás muita coisa se te submeteres inteiramente à minha vontade E disseres Faça-se em mim não como eu quero Mas segundo a vossa vontade, ó Deus Deve saber que essas palavras Pronunciadas à profundeza do coração Nesse mesmo instante levam a alma ao auge da santidade Por uma alma, sim, tenho predileção especial Ela me dá grande glória Ela enche o céu com o perfume da sua virtude Mas deves saber que a força que tens em ti Para suportar os sofrimentos Decorre da santa comunhão frequente Portanto, vem com frequência a esta fonte da misericórdia E me tira com o vaso da confiança Tudo o que necessitares A alma responde Graças vos sejam dadas, Senhor Por vossa inconcebível bondade Por vos ter desdignado ficar conosco nesse exílio E habitar conosco como Deus da misericórdia E por derramar-lhes à nossa volta O brilho da vossa compaixão e bondade Foi à luz dos vossos raios de misericórdia Que compreendi quanto me amais Então, meus irmãos e minhas irmãs O Senhor está aqui nos aconselhando Nos dizendo para nós, de forma nenhuma, nos apoiarmos nas pessoas Quem espera das pessoas Pode ser violentamente decepcionado Pode ser violentamente traído De quem você menos espera pode vir à traição Pode estar acontecendo já e você nem ao menos sabe disso E eu não estou falando só desse tipo de traição de casamento Que é a primeira coisa que vem à cabeça de tanta gente Mas traição nos relacionamentos não é só isso É a traição quando você precisa de uma pessoa Muitas vezes não tem que ser exatamente a esposa e o marido Podem ser os filhos Podem ser os parentes próximos Podem ser amigos Pessoas com as quais você conta Você tem certeza que você pode contar E na hora H Não podia contar porque eles deixam você no chão Já não aconteceu com você? Será que você já não foi traído bastante pelas pessoas Para entender que só o Senhor não nos trai? Só o Senhor está conosco? É nele que nós devemos colocar toda a nossa confiança E não esperar de ninguém mais a não ser de Deus? Aqueles que esperam de Deus não são decepcionados Aqueles que esperam dos homens fatalmente serão decepcionados E tem gente que ainda espera de político, de artista, de celebridade É cada vez pior Espera de líderes religiosos É assim, a lista das pessoas confiarem em outras pessoas não tem fim E o que é que nos ensina as Sagradas Escrituras? É maldito homem que confia em outro homem O Senhor está reafirmando aqui Está falando, faz o propósito de nunca te apoiares nas pessoas Conseguiremos muito mais coisas se nós nos submetermos ao Senhor Nós confiarmos no Senhor Dissermos ao Senhor da mesma forma como Ele disse Ao Senhor Deus nosso Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo No orto das oliveiras Faça-se em mim segundo a vossa vontade Aí sim nós confiamos no Senhor Nós mostramos que confiamos em Deus E que Ele sabe o que é melhor para nós E nós reconhecemos isso Faça-se em mim não como eu quero Mas segundo a vossa vontade São as palavras de Jesus no Getsemane Lá no orto das oliveiras Foi isso que Ele na agonia disse a Deus Se submeteu à vontade de Deus E nós faremos menos Nós que tanto queremos estar no céu, gente Nós que tanto queremos a salvação Nós vamos fazer menos Se o Senhor Jesus Cristo já nos mostrou o caminho Ele próprio se submeteu à vontade de Deus A gente vai fazer menos Vai querer fazer a nossa vontade Não é a nossa vontade Nossa vontade Nós queremos tanta coisa errada que é ruim Para a nossa salvação Não é a nossa vontade que vale O que vale é a vontade de Deus A vontade de Deus para nós é a melhor Mesmo que na hora não pareça É nele que nós temos que confiar Não se esqueça que o Senhor não nos deixou sozinhos Ele está conosco todos os dias Ele está com você Ao alcance da sua comunhão espiritual Basta você querer Você se recolher por alguns instantes E fazer as orações da comunhão espiritual Fazer ali um ato de contrissão O sinal da cruz Um ato de contrissão Oração de Santo Afonso Maria de Rigório O Senhor vendo que você está querendo receber a comunhão espiritual Venha você lhe dar a comunhão espiritual Como tantos santos e santas já quiseram Quantas vezes professor por dia Posso fazer a comunhão espiritual Santo Afonso nos ensina Tantas vezes quantas você sentir necessidade do Senhor Olha só a importância Então você tem o Senhor na comunhão espiritual Na igreja dividida Sismática que nós vimos aí Da qual nós viemos Lá não existe mais a comunhão Mas nós temos a comunhão espiritual O Senhor vem e nos dá a comunhão espiritual Válida, reconhecida pela Santa Igreja Se alimente então Permita que o Senhor alimente Peça, clame ao Senhor Que te dê a comunhão espiritual diariamente E aí então você verá Você verá que o Senhor estará mais perto de você E você com mais força para enfrentar toda a diversidade Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ser louvado Vamos então para o Terço da Misericórdia Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Hoje nos colocamos diante de Vós Senhor trazendo as nossas decepções Com as pessoas que nós amamos As pessoas que nós confiamos Tantas vezes já fomos desapontados Tantas vezes já fomos traídos Tantas e quantas e quantas vezes O Senhor sabe melhor do que nós Nesse momento Podemos estar sendo traídos A nossa confiança sendo traída por tantas pessoas E o Senhor sabe exatamente quem são Muito embora a gente ainda não saiba Quantas vezes Senhor Confiamos em tantas pessoas que na verdade nós nem conhecemos Pessoas à nossa volta Do nosso convívio diário que nós não conhecemos Parece que sabemos quem são Elas mostram o que nós queremos ver Mas são totalmente diferentes disso Outras tantas pessoas Senhor aí Que aparecem na nossa casa Mas nem vem a nossa casa Aparecem por exemplo na televisão No celular Políticos que falam bonito Falam o que a gente quer ouvir E no fim nos traem Como tantas e tantas vezes Como tantos e tantos já fizeram E ainda vão fazer E nós vamos ficando decepcionados Desacorçoados com a vida E tudo isso Todo esse sofrimento Senhor Vem da nossa desobediência Porque se nós obedecêssemos As Sagradas Escrituras Que nos diz que é maldito o homem Que confia em outro homem Nada disso aconteceria Mas infelizmente A gente não conhece direito as Escrituras Estamos conhecendo agora Verdadeiramente E ainda por cima Fomos levados por esse mundo E pela própria igreja Que agora caiu em cisma A própria falsa igreja Nos ensinando Colocando o homem ali no centro No centro das atenções Tirando a voz Colocando o vosso sacralho Num cantinho E se colocando no vosso lugar E ainda alguns Dizendo que estão em persona Cris de 24 horas por dia Quanta decepção Senhor Dá para chorar rios e rios De decepção na frente de vossa Do vosso quadro da divina misericórdia Se todo mundo aqui começar a chorar As suas decepções Senhor O Senhor conhece o nosso coração Desapontado Magoado Machucado Traído Mas Senhor Nós queremos confiar em vós A partir do vosso ensinamento Então Nós queremos não nos ancorar Mais em ninguém A não ser em vós Nas pessoas não E sim em vós O Senhor não decepciona O Senhor não decepciona O Senhor sempre fala a verdade O Senhor não disse nunca Que ia ser fácil O Senhor sempre chega e diz Olha é difícil Mas você consegue comigo Você consegue O Senhor nos ensinou O caminho das pedras E a gente teme Não ouvir direito E a gente teme Não buscar a vossa divina misericórdia E sim buscar as pessoas No mundo Nós pedimos perdão Pela desobediência Senhor Hoje nós tão magoados Que nós estamos Tão decepcionados Tão desapontados Com o coração tão doído Senhor Nós ainda por cima Passamos vergonha Porque além de tudo Estamos desobedecendo A palavra de Deus E aí então Nós queremos pedir perdão Queremos pedir que os raios Da vossa misericórdia Venham sobre o nosso coração E para sempre Seja feita a vossa vontade Nunca a nossa Só a vossa vontade A nossa vontade Se resume a uma só Servi-lo Obedecê-lo Nós queremos o céu Nós queremos a salvação Senhor Então nos submetemos a vossa Seja feita a vossa vontade Não a nossa Não seja feita como nós queremos As coisas Mas sim como vós quereis Como a vossa vontade Determina Porque no fim Nós queremos tanta coisa Achamos que é certa É tão errada e ruim Para a nossa salvação Só vós sabeis O que é exatamente bom Para a nossa salvação E nós Sabemos que o bom É a nossa salvação O bom é estar convosco Para sempre No mais não sabemos de nada Já erramos tantas vezes Achando que sabíamos Então nós pedimos E os raios Da vossa divina misericórdia Venham sobre nós Inundem o nosso coração E tirem toda essa mágoa Todos esses erros Perdoem os nossos pecados Oriundos da confiança Nos outros Oriundos Oriundos dessa confiança Tire Lave essas mágoas Do nosso coração Lave todo esse ressentimento Lave de nós Tudo isso Que está no nosso coração Que tanto nos atrapalha A ser vossos Senhor Seja feita a vossa vontade Nós confiamos em vós Nós rezamos no Pai Nosso Todo dia Seja feita a vossa vontade Que a gente passe A entender mais o Pai Nosso Pela vossa graça Senhor Uma oração Que a gente reza sempre Desde sempre Muitos desde pequenininhos E nem tanto a gente reza E nem para para prestar atenção Nós estamos dizendo Todo dia Seja feita a vossa vontade E olha E a gente esquece Depois disso Que nós rezamos assim Abrindo nossos olhos Derramos raios Na vossa misericórdia também Sobre a nossa inteligência Para que a gente entenda Como servir Mais e melhor Só a vós Nós queremos nos entregar Só em vós Nós queremos confiar Daqui para frente Senhor Não seja feita A nossa vontade Mas sim a vossa Coloque então Suas intenções de oração Diante de nosso Senhor Amém Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, 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 Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. Nós confiamos em vós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Nós terminamos, então, o Terça Misericórdia de hoje e agora, então, às 18 horas ao vivo, tem a festa de Nossa Senhora das Graças, a festa de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Venha participar conosco, tem indulgência plenária com comunhão espiritual também. Depois das 21h30, termina o nosso dia com oração do Filho do Dia para a nossa santificação, como nos recomenda a Santa Igreja. Obrigado por estarem conosco, então. Uma boa e santa tarde a todos vocês. Deus nos abençoe. Salve Maria Puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.